Fala tio Chico, boa noite. Oi Danilo, tudo bom? Aqui é o Danilo, presidente prudente de São Paulo. Oi lindão. Então, eu comecei a assistir seus vídeos aí, parabéns pelo canal, muito da hora, acho que falta isso hoje em dia, né, nos canais do YouTube, que fala a verdade, ele sem medo de patrocínio, sem medo ali de famboiolagem, mas enfim tio Chico, vou tentar ser o mais breve possível, e já tem um tempo já que eu assisto o seu conteúdo, e eu vi que você teve o MT-07. A minha dúvida é o seguinte, agora com a chegada da GSX-8S, não sei qual a sua opinião sobre aí pegar a MT-07 ou a Suzuki, lembrando que tem as duas concessionárias aqui, né, de onde eu moro, só que eu não sei o que está acontecendo com a Yamaha, cara, assim, não tem notícia se vai ter a MT-07, o modelo já novo, né, então meio que está defasado a MT-07, e fora que aqui está custando quase 58 mil, e a Suzuki, ela está com preço promocional aí, parece que de 51, né, 52, alguma coisa assim que eu vi no site, e tem a questão desse motor dela, né, que é novo, né tio Chico, então, aí fica ali, às vezes fica meio com o pé atrás, né, que é um motor novo, aquela coisa toda, aí assim, se esperaria mais um pouco para ver como que esse motor vai lidar aqui no Brasil, ou pegaria a MT-07, que já é um motor já muito bom, né, só que está ali, a questão de tecnologia está bem defasada, Qual a sua opinião, Chico? Obrigado, até mais aí. Beijão, Danilo. Cara, mesmo que a Yamaha, ela traga uma MT-07 atualizada, a moto continua defasada, infelizmente, a moto já tem, já está atualizada lá na Europa, o nosso mercado é um mercado espelho da Europa, a Yamaha, ela se recusa em trazer motos atualizadas da Europa, isso é um problema, e é uma característica da Yamaha Brasil, ela não traz atualizações, ela vai até o fim, ela suga do brasileiro até o fim, ela vai apertando dos produtos até, até não sair mais nada, e até o bagaço, né, e essa MT-07, independente se a Yamaha der um lampejo, assim, de sensatez e trouxer a versão europeia, ela continuará defasada comparada aos seus concorrentes, e aí quais são os concorrentes? A Z650, a GSX-8S da Suzuki, que está excelente, e que algumas pessoas ficam falando, ah, mas o peso dela é muito alto, dane-se, a moto está ótima, a moto está ótima, 83 cavalos, ela está por 53 mil reais, aqui em Salvador, tem outros lugares que estão mais baratos, e ela tem motor bicilíndrico em linha, também, e é uma moto completa, com controle de tração, mapa de potência, tudo, né, que hoje tem as motos embreagem deslizante, assistida, tudo mais, enquanto a MT-07, mesmo que a gente não vá para a linha de potência, né, ela tem 74,8 cavalos, a moto, ela tem 7 kg de torque, né, 6,9, mas é uma moto excelente, já tive essa moto, eu digo, um dos melhores motores que eu já usei na minha vida, é incrível esse motor crossplane, mas a Yamaha, ela nunca se importou em atualizar essa moto, para colocar itens que possam, avançar, como outras máquinas, gente, Suzuki, que eu chamava de morta-viva, atualizou, atualizou o seu catálogo, a Yamaha continua com motos, sem nenhum tipo de controle de tração, nem nada, infelizmente tem pessoas que falam, não, porque não precisa, sabe por que, gente, deixa eu explicar por que a Yamaha, ela não se importa em colocar controle de tração, aqui no Brasil, a Yamaha não é barata, mas lá na Europa, o foco deles não é o mercado brasileiro, tá, eles querem, o foco do mercado para as motos aqui da Yamaha é o mercado de baixa cilindrada, 150, 125, são essas motos que eles querem 250, quando vai para a média alta, a partir de 451 cilindradas, que está a MT-07, eles não ligam aqui no Brasil, eles não estão nem aí, e lá na Europa, essas motos, elas são motos de entregadores, é moto de entregador, gente, na Inglaterra, eles usam a MT-07 para entregar, então, o que que eles precisam para uma moto de entregador? O menor custo operacional possível, o menor custo de produção possível, então, eles sabem disso, eles sabem, a MT-07 é barata lá na Europa, é uma moto barata, aqui no Brasil não é, mas lá na Europa é uma moto barata, então, eles precisam entregar o mínimo, imagine que a MT-07 é a CG nossa aqui, ou, se você quiser colocar uma FZ-25, nossa aqui, comparado ao entregador europeu, o inglês, é isso, galera, é isso, então eles não vão colocar muitos eletrônicos, muitas coisas complexas para aumentar o preço da moto e ficar inviável para o trabalhador lá, de entrega, MT-07 não é moto do cara que quer fazer longas viagens, altos rolês, não é isso, gente, é aqui para a gente, a gente tem essa visão porque a moto é cara, se agrega um valor, mas não é lá fora, e essa moto, ela foi pensada para o mercado europeu, mercado norte-americano, não foi pensada para a gente, a Yamaha global, ela olha para o Brasil com moto de baixa cilindrada, ela não olha para a gente dessa forma, então eles não querem, não tem interesse nenhum, então, eu decidi comprar uma moto e estou pegando outra moto, poderia ter pensado assim, pô, e a moto na pegada da MT-07, eu pensei assim, pô, eu já tive MT-07, eu sempre quis ter de novo MT-07, porque esse tipo de moto é o tipo de moto que eu amo, né, eu adoro, eu adoro esse tipo de moto, mais curtinha, menor, para poder curtir, é o tipo de moto que me dá prazer de pilotar, né, de rodar, não é para distorcer o espaço e o tempo, mas eu lembro quando eu rodava de MT-07, o prazer que eu tinha com essa moto, de rodar na cidade, putz, eu era CLT na época, então eu ia para o trabalho com ela, parecia uma 250, então eu entendo quando vocês querem comprar MT, eu adoro essa moto, mas não vale, gente, então aí quando eu vejo outras opções, até a CB650R Neo Esportes Café é mais interessante do que ela, é melhor pagar um pouco mais e pegar uma Honda, não vale a pena, porque a Honda entrega mais, é mais segura, tem mais tecnologia, aí você vai para uma Kawasaki, é melhor, pô, você vai para a Suzuki, porque até então a Suzuki morta-viva total, mas ainda tinha a GSX 750, melhor, e era mais barata, ou o mesmo preço de um MT-07, então, gente, aí agora lascou de vez, porque eles lançaram a GSX-8S, que é boa também, muita gente está reclamando, porque não é quatro cilindros, e tem a Triumph, a Triidente 660, 81 cavalos, mais barata, 49 mil reais, gente, tricilíndrica, aí você vê assim, você fala, pô, bicho, não tem como defender, não dá para defender, então a Yamaha, ela, no Brasil, ela vai ficando cada vez mais sem sentido, mais sem sentido, quem é que compra um MT-07? É quem gosta da moto, zero, estou falando zero, quem compra um MT-07? É trouxa? Não, não vou colocar como trouxa, porque eu sei que a moto é boa, mas quem é que compra um MT-07, zero quilômetro hoje? Eu vejo dois perfis, ou o Caboclo, ou a Caboclo, que mora numa cidade que não tem outras marcas, não tem Triumph, não tem BMW, não tem Suzuki, porque, gente, essas marcas, elas não estão no interior do Brasil, elas não estão nem em algumas capitais, não tem Triumph, não tem Suzuki, não tem BMW, não tem nada, só tem Honda e Yamaha, aí ele vê assim, pô, a CB650R, Neosportes Café, tá muito cara, e tá mesmo, ela é mais cara do que a MT-07, aí ele olha a MT-07, putz, motão, cara, linda, som maravilhoso, painel incrível, é, gente, a moto é linda, a suspensão é um lixo, tá, é um lixo, a suspensão da MT-07 é uma das piores que eu já tive na minha vida, tá, ciclística da moto é ótima, mas a suspensão é uma porcaria, tá, a frente é boba, tudo mais, a moto é tão potente que a frente levanta fácil, se você não tiver experiência, você vai pro saco, tá, a moto é um monstro, mas a suspensão é horrível, é perigosa até, pra quem for viajar com essa moto, ela não faz, ela é molenga, então na curva, você tem que tomar muito cuidado, ela não tem uma suspensão rígida, e o ajuste dela é péssimo, então a moto, que ela tem seus prós e contras, tem prós e contras, mas o cara pensa assim, pô, que som maravilhoso, é verdade, uma potência incrível, a linha, a curva de torque na realidade, a curva de torque é ótima, eu, eu achava que ela ia entregar um pouco mais de torque em baixas, mas ela, ela é muito linear, e potente, cara, a moto é espetacular, aí o cara pensa assim, pô, eu vou comprar um MT-07, porque só tem essa opção aqui, e esse é o primeiro perfil, o segundo perfil, é o cara que ele, ele quer comprar, porque ele gosta de Yamaha, mas ele não liga, e ele tá, ele não liga pra, se é mais cara, e que não vale a pena, é Yamarreiro, o cara, e é, bitolado, só tem esses dois perfis, eu não vou chamar esse cara bitolado de trouxa, porque a moto não é ruim, se fosse uma moto ruim mesmo, eles não iam dizer, pô, o cara é um trouxa, mas ela não vale isso gente, ela não vale, o que estão pedindo, 58 mil reais nessa moto, não vale, às vezes tem lugares que ela custa 60, e aí pensem comigo, uma GSX8S, custando 53 mil reais, moto lançamento, temos todas aquelas questões de, ficar atento a motores novos, mas a gente sabe que Suzuka é uma marca de excelência, quando se fala em confiabilidade e durabilidade, a moto que, ela veio pesada, tem essa questão da relação peso-potência, que é um ponto negativo, mas eu vou desqualificar a moto, não, tem controle de tração, mapa de potência, a moto veio completinha, e ela tem um som muito parecido, a construção do motor é muito parecida com o crossplane, da MT-07, então ela tem um som muito parecido, não é igual, é parecido, tem a Trident, que está por 49 mil reais, gente, 49 mil reais, tricilíndrico, 81 cavalos, moto super maleável, então onde se tem essas concessionárias, essas marcas, o cara que não é fanboy de marca, o cara que ele tem dó do dinheiro dele, e que ele vê e entende a construção das motos, e todos esses pontos que eu levei, ele não compra a MT-07, ele não compra, uma moto menos segura, menos confortável, é inferior, tá, mas você que tem a MT-07, está tudo certo, a moto é boa, eu já tive, eu sei muito bem o que você curte nessa moto, a moto é massa, o som é maravilhoso, você está doido, eu tenho saudade, por isso que eu estou me desfazendo de uma moto, para pegar uma outra, porque eu, eu fiquei com vontade de ter uma moto na pegada da MT-07, da época que eu tinha MT-07, eu senti essa necessidade, sabe, de ter uma moto, nessa pegada, eu estou me desfazendo de uma, para pegar outra, estou simplesmente substituindo, e eu tomei a decisão, não será a MT-07, mas por que, tio Chico? Por isso, a MT-07 não vale o preço, por exemplo, se a MT-07 hoje ela fosse abaixo dos 50 mil reais, eu ponderaria, pô, é o preço que se paga para uma moto, que não tem controle de tração, não tem nada, não tem nada, só tem ABS e um painel, o que é ótimo, e ela é econômica, tudo mais, a manutenção da MT-07 também é a mais barata de todas, tá gente, é importante eu falar isso, é a manutenção mais barata de todas, todas, a Yamaha, ela tem manutenção barata, mas eu só compraria o MT-07 se fosse abaixo de 50 mil reais, 48, 46 mil, ou aí eu diria, pô, realmente o preço está muito convidativo, está valendo a pena, você tem um seguro mais barato, manutenção mais barata, aquisição mais barata, a moto é muito boa, consumo de combustível é o melhor de todos, tá, é mais econômica de todos, então eu ponderaria, pô, eu vou pagar os 46 mil, 48 mil, numa MT-07, mas aí quando você vê, as concorrentes na faixa dos 50, aí, ah, não vale, e com tudo superior, não vale, então não adianta o fanboy de marca ficar dizendo, ah, por quê, por quê, por quê, por quê, não, dinheiro não é, você não acha no quintal não, não acha não, e aí a marra, ela vai perdendo cada vez mais, ela vai dissolvendo, né, ela vai dissolvendo, 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 e diminuindo as oportunidades das pessoas comprarem seus produtos, é uma pena, E aí, você vai, eu não acho, você vai, eu não sei, você precisa, olha, o que vai fazer? Eu não estou chegando, eu não vou mentir, me divirto com você sim, mas não, não, não quero ser seu amigo, eu não trago notícias de longe, que não ouça o sussurro do outro lado do mundo, mas seu coração, esse vou machucar, sou um exagero do apocalipse, um cavaleiro das verdadeiras notícias, essa mesmo que você tem medo, a vida é dura, não se iluda, você consegue piorar, mas cuidado para o cavaleiro das verdadeiras notícias, mas não se perca, você pode pagar, você pode manter, você precisa agora, cuidado com sua pergunta, o cavaleiro das notícias verdadeiras, podem machucar, machucar, não, não vou mentir, me divirto com você sim, mas não, mas não, 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 não quero ser seu amigo, não trago notícias de longe, não ouça o sussurro do outro lado do mundo, mas seu coração, esse vou machucar, esse vou machucar, sou um exagero do apocalipse, o cavaleiro das verdadeiras notícias, paciência mesmo que você tem medo, a vida dura, não se iluda, você muda, você consegue piorar, mas cuidado para o cavaleiro das verdadeiras notícias, não te peca, peca, você pode pagar, você pode manter, você precisa agora, cuidado com sua pergunta, o cavaleiro das verdadeiras notícias, não te peca, machucar!